Bom dia pessoal, hoje dia 24 do 4 de 2022, devido as fortes chuvas que caíram no município de Maranguapo nas últimas 24 horas, o açude Forquilha, também no distrito de Forquilha em Maranguapo, aumentou consideravelmente as águas da sua sangria. Fazia tanto tempo que ele não vertia e o mato tomou conta aqui da Cachoeira do Sangrador. E fechou tudo. Nesse açude aqui em 2009, quando ele teve uma sangria considerável, a gente capturou o tambaqui aqui com mais de 40 quilos. Todas essas águas pessoal, se unem com a sangria do açude São José, que há dias também que está sangrando e também com o do Papara. Todas elas passam pelo rio Gavião, no município de Guaiúba, de Iságua para o açude Pacuti. Também no município de Guaiúba, sendo que outra parte do açude vai até o município de Itaitinga. Desde 2009 que o açude não tinha um aporte tão considerável como este. São 16 milhões de metros cúbicos d'água, água suficiente para abastecer vários distritos aqui da região Maranguapo, região metropolitana de Fortaleza. É isso aí pessoal, um ótimo dia a todos. Tchau, tchau.